Com a pastilha, vamos lubrificar aqui, estão a ver, fazendo este movimento para a frente e para trás, para espalhar ali a nossa banha de fora. É aquele movimento árduo. O do ula ula. É uva uva. Fazemos uva uva com a pastilha. A pessoa quer ensinar, mas no canal vem. Como é que é? É uva uva. Vai, vamos. Pastilha. Atenção que as pastilhas têm lá de mão. Parece que estamos aqui a bater umas punhetazinhas a grelos e tal. Sim, mais um bocadinho cuspo. Não surpreende nada neste momento. Como é que é, malta do Aço? Bem-vindos aqui a mais um vídeo, mais uma vez com o nosso amigo John, do Mecânica sobre Rodas. E o que é que vocês vão ver hoje e o que é que a gente vai fazer aqui? Para começar, John, diz olá às pessoas, não sejas um antipático. Boas noites, boas tardes ou bons dias. Conforme o óleo, calma. Exatamente. Vias a TV de Rádio. O que é que eu vim trazer? Vim trazer a embreagem para o Polo. Polo? Polo? Polo, esse que está ali. Olha o gajo ali. Polo e o bragaço. Olha aqui. Olha aqui o Polo que vai a Nürburgring. Não sabemos quando ainda, mas ele vai a Nürburgring. A embreagem da Magro Spinning Rods. Mandou-me uma embreagem para a gente pôr uma embreagem do bagaço no Polo. Para a gente? Sim. Vai, eu posso ajudar. Já me entalei. Já me entalei. É sempre para a gente. Gil, também entres. É sempre para a gente. Mas não é nesse, não é hoje, não é hoje. Não, não é, não. Quero dizer também. Trouxe ali o GTI, que eu tinha feito o vídeo de unboxing dos Power Discs e das ATE. E vocês, como sempre, sugeriram. Eles é que sugeriram, Jorge. Não tenho culpa. Não, mas eu acho que está sempre bem. Ah, bem, João. Vamos, João. Estão prontos. Estão sempre ao mesmo. Não, mas é ATE. Vamos, então, ver o estado daqueles e montarmos os novos aqui com o mecânico do serviço. Não sou mecânico. O estúdio. O estúdio. Vai, fiquem por aí. Deixem já aí o like que uma coisa é certa. O João a trabalhar, eu a filmar e o Gil a só a ver ou a fingir que ajuda. É sempre um vídeo divertido. Vai, fiquem por aí que a gente vai... A gente, não, o João vai trabalhar ali. Até já. Gil, tu faz lá uma coisa. Põe lá o carrinho aqui dentro, ó Gil. Está acontecendo se tu ou não andas num GTI? Quer dizer, este... Não, 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 não. Hã? Este já tinhas conduzido, este não? Não, se andei ao lado, tu me deixas conduzir. Então, olha, vá. Hoje vai poder conduzir. Vem lá se pega. Sabes onde é a primeira? O homem já teve um carro destes. Já? O homem já teve um carro destes. Bora, Gil, ó. É traseira, mete traseira. Este carrinho com uma pintura ficava espetacular. Olha, ele dá roncos. É a minha maestra e terrasa. Nem um corte, Gil. Hoje deu um raterzinho. Queres subir com o polo? Ainda deu um raterzinho. Nossa, é preciso ligar o polo. Não, lá para trás, lá para trás. E aí, aí, aí. Abriu o polo. Ali, ali. Ali. Aí, lá, 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 lá. Segue, segue, segue. Deixa destravar. Abri o capô. Não há destravar. Abri o capô. Está chevoso. Aui, eu. Olha, Deus, não deixei nenhum segmento, hein? Não, achas. Super na origem. Preciteis de capô. De origem, Zé. Isto é um GT, não é um capcas. Olha uma curiosidade para o pessoal, desliga lá o motor, desliga lá. Desliga lá o motor, espera. Uma curiosidade para o pessoal estar aí em casa. Sabes que este carro abre um carro assim completamente para cima? Não faço ideia. É por isto não vale nada, é assim para tirar o motor é mais rápido. É, por isto não vale nada. E agora o povo é que os restos queres ficar. Não vale nada. Não, mentira, para brincar. Este motor fez um untrack day, filho. E está aqui, e está aqui. E puxa uma cara. E puxa uma cara. E puxa uma cara. E puxa uma cara. Este motorzinho está aqui com este aspecto, sem babadas sem nada. Tem um untrack day. Está aberta só um pouquinho. Está ensinado? Vá, vamos já fazer mudar discos. Ai, olha lá a peça. Um gato eriçado, maluco. Para fazer uns montes. Podíamos fazer um... Olha, um projeto engraçado. Um GTI TT. Todo o terreno GTI. Podíamos fazer um TT. Meu rico carinho. Um TT. Um TT. Um TT. Um TT. Pois é, agora como o carro já está no ar, quando eu digo de origem, é mesmo de origem. Oh, catalisador, panela do meio, panela final, roda suplente, 100% original. Olha para isto, coisa mal linda. Um GTI, como veio ao mundo. Como veio ao mundo? Já se vê poucos assim, já se vê poucos assim, Jorge. Já se vê poucos, faço um tutorial de travões e eu não tenho o que não, André? Podes. É? Vamos lá, vamos fazer um tutorial de travões. Vamos lá fazer um tutorial. Como mudar uns travões que tem... No 106... Parece um prato da sopa, com tanta cova que tem. Não jeta ainda. Não queres pôr já as trazes? Estás não, é só à frente, oh Gil. É só à frente, oh Gil. É que depois não consegues desaportar. É só à frente. Estava duro, estava duro. Tivemos de dar um toquezinho cachado. Tivemos de dar um toquezinho cachado que isto... Não, eu acho que eu cortei isto quando ainda treinava. Quando ainda treinava. Agora já estava duro. Bem, deixa eu lá ver o estado destes discos. Vindo de mim, estão sempre nas últimas décadas. Ah, ainda fazia mais 3 track days. Não, ainda estava tudo marando. Mas 3 track days fazia, não é? Ou 4. 3 ou 4. Gil, que interessa é andar? Estou travado aí, caixa. Passos, passos. Tutorial. Tutorial para o 106, como mudar travões no Peugeot 106. GTI. GTI. O GTI é diferente do... É, é diferente. Completamente diferente. Duas tampinhas de plástico, estão aqui e aqui, filme lá, faz favor, Sr. Assistente, aqui duas tampinhas de plástico, se já fez esta vada, desapertar as tampinhas. Agora, recolher o embo. Sem... Para recolher o embo, chavinha de fendas, abrimos lá em cima o coisinho do óleo previamente, e agora assim, com uma chavinha de fendas devagar, vamos fazendo da alavanca, devagarinho, assim, sem fazer muita força, que é para não criar borbulhas. Estamos a recolher o embo, de uma forma lenta, para poder depois meter cá as pastilhas novas e os discos novos, porque ainda não cabem cá. Este processo, pá, não é chegar aqui a abruta e puxar e puxando assim. Não é a Yuri, tem que ser a João. Devagarinho, assim, que é para o embo... que é para não fazer... Uma vez que abrimos o vaso lá em cima, que é para não andar o óleo e pronto. Chegou ao fim. Não dá mais. Isto nota um óleo que está à força toda feita. Ok. Já está. Aqui, a nossa pastilha. Está para respirar. Esta era a parte... Não dá mais. Não dá mais o quê? Era até a partir. Agora, vamos continuar a desapertar aqui as nossas duas guias. Tirámos uma fora já. Se fôssemos trocar pastilhas, só precisávamos de fazer isto. Não precisávamos de fazer mais nada. Temos agora que tirar aqui esta... Com o licate puxando, tiramos aqui este arame. Depois temos que voltar a montar. Mas se fôssemos mudar pastilhas, era só isto. Já temos a nossa bomba solta. Era só agora puxar. Já está. Temos aqui a nossa bomba. E as nossas pastilhas. E esta pastilha. Agora, colocam aqui a bomba. Neste suporte para bombas. Este é um suporte específico para bombas. Se por acaso o carro não trouxe suporte para bombas, utiliza uma braçadeira de serrilha. Normalmente eles trazem este suporte para bombas. Ah, uns não trazem. Pronto. Agora tirámos as pastilhas. E se fosse para mudar pastilhas, agora era só meter as pastilhas. Limpar, obviamente. Vamos ter que limpar isto tudo. Estão a ver? Não ter as pastilhas não. Está bom por acaso. Tanto mais. Quer dizer, já andaste tu. Já deixaste uns caldões nisto. Sim, claro. Então faz parte então. Olha aqui os... Olha lá. Puxar é arte. Isto todo faz parte. Pronto. Como vamos ter que mudar o disco? Vamos ter que também desapertar esta armação que está aqui. Estes são dois parafusos que temos aqui atrás. Vamos ter que desapertar para tirar esta armação para poder tirar o disco. Tu é que devias estar aqui a treinar, mas não vais ao ginásio não sei quanto tempo. Olha, mas é mesmo, tenho que falar que estou... Agora mandaste essa dica vais ter que aparecer. Eu não queria filmar o restante público. Mandaste a dica que vou andar a acertar com sacas de cimento vais ter que aparecer. Mas é que as sacas agora são só de 40 quilos que antigamente eram de 50. Ah, então? Já, mas agora é mesmo propósito por causa do pé. Espera, é para conseguir fazer. É para conseguir fazer. Já, ouve o pessoal a dizer. Ei, só leva-se uma de cada vez à máscara duas. Mas o que é? Mas alguém tem impressa aqui. A minha impressa. Vai, vamos continuar. Vai, como é que é? Já tiramos o suporte para tirar o disco. Neste caso são dois parafusos. Pode ser só um ou pode não ter parafuso nenhum. Não, a função dos parafusos é só manter aqui o disco nos buraquinhos. Isso tudo cagava. Efetivamente o disco aqui são as pernas nas rodas. E agora tiramos o disco que até saiu bem. Pronto. Estás a ver? Ai irmãos, olha lá. Já dava a abrir aqui a sopinha. Não, era tipo prato de sopa. Era tipo prato de sopa. Já vi piores aqui. Já vi piores. Pronto, agora vamos dar uma limpeza aqui no cubo da roda e aplicar aqui um bocado de massa antes de aplicar o disco novo. O disco novo que está aqui. Olha lá. Que caraças. Até parece... Amacho. Vai ficar aqui. Vai ficar coisinha mal vindo. Podíamos voltar aí uma coisa. Acaso estive a mudar a vir no outro dia. SNES. Olha lá. Ah, esse era mais amacho. O que é que achaste? Isto é que é 280? Essa é para aí 280 não? É capaz. 280, 300. Olha lá. Ainda é uma diferençazinha. Isto é um bocado de manga curta. A cobra. Isto é plástico e lube. Aqui podem meter por exemplo... Isso é data, é? É. Espetáculo. Aqui podem meter por exemplo massa de cobre. Mas eu para não estar a usar massa de cobre aqui e depois nas guias e não sei aquilo eu utilizo plástico e lube para tudo. Pronto. Já metemos aqui o nosso plástico e lube. E vamos para o nosso disc. Agora vamos para o nosso disc. Olha lá. Os power disso tem um aspecto. Brutal. Isto é muito bom a canção. Olha. No saco se fizeram um ano de track days. Um ano de track day. Parafezinhos novos. Que a ATE manda. Já agora. A ATE só manda dois parafezinhos novos. Isto só precisa de um parafezinho por rodo. Mas este leva dois. Leva dois. Mas pronto. Só precisa de um. Portanto a ATE só te manda mesmo o que precisa. Gil, não fizeste nada hoje. Nem tu nem eu. Mas tens as mãos nos bolsos. Estás em mim. Olha lá. Olha a varela. Olha a varela. Sem meinha. Veja se ele está no verão. Eu pensava que ia para a noite. Sem meinha. Olha a varela lá. Já na noite. Já na noite. Já na noite. Só em 2021. Agora. A noite só naquilo. Bom. Vamos juntar os travões. Vamos continuar a brincar. Tem mais de fazer. Tem que ir para a noite. Como é que é? Toda noite. Bom. Neste parafuso está aqui. Convém aplicarem um bocadinho de cola. De roscas. Um bocadinho. Está bem? Que depois tem que voltar a sair. Portanto. Agora por falares toda a noite. A gente é que não tem o backstage de tudo. Ninguém filmou. Ainda bem. Porque se não tiver que ser filmado o backstage. Ainda bem que... Olha. Isso é para ir atrás e tal. Exatamente. Um bocadinho de cola de roscas. Por isso é que os gais das oficinas não gostam nada de ti, meu. Tu ensinas-as a fazer, mano. Não. É normal. Porque depois a malta... Põe iguais e tal. E a malta muda aos travões e tem um problema lá em casa. Não é que ele vá fazer. Ele chega a bancar o João. É porque nem é ver consigo. Mas isso é... Nem é ver. Nem é ver consigo. Mas isso é a decisão de cada um. Olha. Um rapaz comentou e há dias num vídeo meu. Olha lá tu. Que gostas tanto de andar no aço e carros e mecânicas. Não tens interesse em ser tu a fazer isso. Não. Não tenho mesmo interesse nenhum em ser eu a fazer. Está já respondido aqui em vídeo. Nem ter... Nem nada. Não. Cada um quiser se mexer. Faça merda. Está sossegado. Mas lá está. Malta não pode condenar. É assim. Quem quer fazer faz. Quem não quer fazer recorre ao mecânico. Ou então se conheces o João recorre ao João. A gente já vamos conversar amigos quando eu te passar a fatura. Mas... Não mas é mesmo assim. O pessoal que quer fazer faz. Há pessoal que não pode fazer economicamente. E há pessoal que quer fazer em casa para costas. Claro. Não é? Há pessoas como tu. Que não quer bem fazer. Não. É que eu. Não sei. Nem quero abrir. É para não ter que fazer. Não é Gil? Não. Estamos dois. Juntam-se. Agora. Mal nunca mais. Vamos montar as pastilhas. Vamos montar as pastilhas. Mais banha da cobra. Plastilube. Aqui. Filma lá aqui. É aqui que se mete o plastilube. Porque é aqui que trabalham as nossas pastilhas. De um lado. Do outro. Porque a pastilha anda para a frente e para trás. Portanto aqui. Esta zona tem que estar lubrificada. Olha o Gil a ver o tipo que vai fazer em casa. Não. Não vou. Se me perguntarem. Se me perguntarem. Até não sei. Até não sei. E agora com a pastilha. Vamos lubrificar aqui. Estão a ver. Fazendo este movimento para a frente e para trás. Para espalhar. É. Eu ia dar essa banha da cobra. É aqui. É aqui o hoje. O do ula ula. É o ula ula. Fazemos ula ula com a pastilha. Uma pessoa que quer ensinar. Mas no canal da liga. Como é que é? É o ula ula. Vai. Vamos. Pastilha. Atenção que as pastilhas tem lá de montagem. Está bem. Exatamente. Mais uma novidade. Ó Gil. Opa. E agora. Como nós recolhemos há bocado. Não é. Como recolhemos. Já cabem cá as pastilhas e o disco novo. Espetáculo. Pronto, tudo montado. Agora o que é que falta fazer? Falta colocar aqui as nossas escorrediças, são os parafusos que apertam aqui a bomba, onde vai trabalhar a nossa bomba, mas antes temos que passar aqui um bocadinho de lixa para tirar este sujidade que está aqui. Até parece fácil, não é? À próxima, voltamos cá. Pronto, eu costumo fazer com um bocadinho de lixa fina, feito para bons, e depois... Parece que estamos aqui a bater umas punhetas a grilos e tal. É sim, eu mais um bocadinho cuspo. Não soubeu nada neste momento. Não! Se continuares assim, começam a bater nos joelhos. Não soubeu nada. Está a ver? Vamos lá perceber a diferença. Isso é depois de limpar a ponta. Isso é depois de limpar a ponta. Isso é depois de limpar a ponta. Talvez fica assim. Quando um gajo vai... O plástico em lube é aqui na ponta. E agora, filma aí, a rodar, que é para lubrificar a borracha, rodam no sentido contrário do aperto, para lubrificar a borracha. Tem que estar à rosca. Rodam um bocadinho e só depois é que então dão um aperto para que o plástico em lube espalhe ali na borrachinha. Este já está. Vamos fazer o mesmo ao outro. Se vocês não tiverem plástico em lube... Se não tiverem plástico em lube, o que é que acontece? Às vezes, quando não há lubrificante, a moda vai... Pá! Pois! Também posso pôr aí coisas. É assim, se não tiverem plástico em lube, compram uns disto de minhas paquilhas mais cheias. Se não tiverem plástico em lube, tem até cuspe. Faz o cuspe e o toque do polegar. Parece um golfinho. O que é 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 que... Bem, este é o último passo, não é, Jhon? Já, agora é montar-lhe aqui a molinha. Pronto. As duas tampinhas. Estavas para ir na conversa. As duas tampinhas. Os guardapós. Estúpido de merda, meu. O que é que foi, pá? Cheato do caralho! Não vais estar a conversar com hoje? Não, meu. Estás aqui para montar os travões, quer dizer? Não, não. Mentira. Eu estou aqui para te ver a montar uns travões. Mas já estou a ver. E para filmar. Estou a ver. Pronto. Está tudo montado. pronto, já agora para a malta lá de casa porque fazia-me essa pergunta muita vez olha, isto é direcção tranquilo estes discos não é preciso tirar a camada, isto sai já montaste estes discos? Sim, sim, sim já falámos sobre isso, malta tem a mania de chegar aqui com a lixo e postar aqui com a lixo, não, não precisa fazer nada é desengordurar-se e ver engordura e é meter à estrada espetáculo, rodagem à iuri francesa é 3, 15 dias, está bom isto agora é uma primeira e uma segunda a fundo e travámos também não, nunca se trava a fundo ah, eu sei, ó Johnny este gajo leva tudo a sério estás de mau humor hoje? não, é que é malta, eu voto eu voto com os mecânicos todos pois é, agora levas com os meninos todos sabes que eles já não gostam de mim quando eu vendia peças à malta agora, agora ensino a malta a fazer, os gajos também não curtem depois vão para aí fazer vídeos e tal, e dizem epa, isso é muito perigoso mexer nos travões, ter um acidente é melhor vir ficar à minha oficina que eu faço não é? eu sei fazer melhor olha, já não aproveitaste que o meu canal tem mais vídeos ali depois para dar esta casa para vir a dar amanhã a mim o Paulo é que ela achou, está do peito alto quer me bater todas as semanas, não é? todas as semanas vai no fozinho e agora a roda daqui ao lado é exatamente igual a esta só que ao contrário pronto, está feito opa, eu agora curti a... sei lá daí olha lá, já estás com uma bucha de novo ao Jhon estou a fazer da quarentena mesmo nunca mais dou suplementos da prosa não, ó vá, há quanto tempo não vais cá? já há um tempinho já pronto, já está bom, andavas de quarentena e não trazes a suplementação e engordei fica logo com muito melhor aspecto ao Gil está feito ou Jhon? está feito espera aí, vamos apertar que é para acabares não, já acabei não apertes com muita força espera aí já acabei Jhon espera aí, não acabaste nada espera toma sou eu? vá, que é para dizer que fizeste alguma coisa então tenho que arregaçar vá vá e este momento foi patrocinado pela Proxys está a apertar? posso? está a apertar está bom está apertado não, é que ainda há bocado isto estava a dar raia não quer que dê raia duas vezes está bom? olha como não mas o homem sabe em cruz? em cruz olha lá olha lá eu posso-me fazer parvo não quer dizer que eu seja parvo não, é uma coisa diferente bem Jhon, como é que é? já sabem está feito? subscrevam aqui o canal do Jhon da mecânica sobre rodas se quiserem se não quiserem não tenho que crer brevemente vai sair o canal do Gil de Tascas e Companhias é-se parvo Gil de Tascas e Companhias não é tudo que falámos sobre isso era a maneira era a maneira Gil de Tascas e Altéis mas escuta lá mas vamos fazer uma cena dessas? não tem tempo para isso mas para o tempo tu faz isso naturalmente é só onde acho que eu compro bem eu vou deixar os canais que tenho que subscrever na descrição o material eu já tinha feito um vídeo foi da Autoparts Logística também vai estar o link na descrição daqui gente despede-se o Jhon agora vai montar o outro lado escusa-me de estar a filmar é igual só que é o outro é igual pode espera aí espera aí espera aí espera aí espera aí espera aí para acabar em grande o Jhon o que é que vais fazer? um burnout? um burnout? não não tu dizes gás e eu digo elétrico é? vai lá não vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá espetáculo vai malta fiquem bem e um grande abraço e um grande elétrico ELETRIC! 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 Já está? Não, arranca! Ai, vai! Eu não sei da lista! Espera aí, vai! Arranca! Eu quero um movimento! Eu quero ir ao vento! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Tchau só!